Você já ouviu falar que quando a pessoa está com dor na nuca é porque a pressão arterial está elevada? No Mitos e Verdades vamos esclarecer esse tema. Para você entender melhor, a pressão arterial é um mecanismo do corpo. Funciona assim, o coração bombeia o sangue para os demais órgãos por meio das artérias. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos. Essa tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. A elevação anormal desse mecanismo pode causar lesões em diferentes órgãos do corpo humano, como cérebro, coração, rins e olhos. Como é uma condição silenciosa, muitas pessoas falam que a forma de saber se está com a pressão alta é quando sente alguma dor na nuca. Mas será que isso é verdade? A gente perguntou lá no nosso Instagram e você votou. A gente vai saber, afinal, qual foi o resultado da nossa enquete de hoje. Coloca aqui na tela rapidinho só para a gente confirmar, viu? Olha, a maioria das pessoas disse que é verdade, viu Marina? A maioria concordou comigo, 65% dos internautas e os outros 35% disseram que não é verdade, viu? A gente vai saber agora, então, qual parcela aí dos internautas acertou com o médico cardiologista Mayler Olambrada. Confira só a explicação dele. Olá, eu sou Mayler Olambrada, sou médico cardiologista. E hoje nós vamos esclarecer se dor na nuca pode ser causa de pressão alta. Um mito ou verdade? É verdade que a dor na nuca, um tipo de cefaleia, nucalgia, ela pode ser um dos sintomas de quem está com a pressão alta. Na verdade, existem inúmeras causas de cefaleia, inúmeras causas de dor de cabeça. Como, por exemplo, a cefaleia tensional, associada ao estresse e ansiedade. Mas um paciente com a pressão muito elevada pode manifestar como sintoma uma dor na nuca. Contudo, a maioria dos pacientes com pressão alta são assintomáticos. Então, você não deve esperar ter um sintoma para procurar ajuda médica. Se você tem mais de 40 anos, se você tem algum fator de risco, como diabetes, colesterol alto, está sedentário, procure seu médico, verifique sua pressão arterial e previna-se. Afinal, a melhor forma de se cuidar é se prevenindo. Com isso, você vai poder viver mais e melhor. A pressão alta é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. Os sintomas podem se manifestar em uma crise aguda, só que a maioria dos pacientes crônicos serão assintomáticos. Portanto, previna-se. Procure seu médico e verifique como está a sua pressão. Tá certo, bem explicado, Dr. Myler. Muito obrigado, viu, por participar com a gente e nos ajudar a fazer e desvendar mais um mito ou verdade. Não é isso, Marina? Desta vez, assunto sério, né? Quando a gente fala de saúde, é sempre importante trazer aqui uma explicação de um especialista no assunto.